Olá, seja muito bem-vindo ao quinto vídeo da série Let's Play no canal RonyCat. Hoje faremos um vídeo de um jogo especial. Iremos falar sobre a franquia AlexKid. Quando se fala da franquia AlexKid, o senso comum é que existem cinco jogos da franquia, sendo quatro para o Master System e um para o Mega Drive. O primeiro jogo lançou foi o clássico da série AlexKid in Miracle World, que é um jogo de plataforma com elementos de aventura que é muito famoso, inclusive com as suas partidas de Junkin'Pool. Logo em sequência, é dito que o próximo jogo da série é AlexKid in The Lost Stars, que é um jogo exclusivamente de plataforma lançado para Master System e Arcades, que muita gente não gosta, mas eu particularmente gosto desse jogo, inclusive sendo um dos meus favoritos de Master System. Logo na sequência veio AlexKid High Tech World, que é uma tradução lançada apenas no ocidente do jogo Amitsu Hime, que é um jogo baseado num anime de Master System, que é um jogo que coloca primeiro uma parte mais de aventura, para depois colocar a parte de ação. É considerado um dos piores jogos da série. Logo na sequência foi lançado AlexKid The Enchanted Castle para Mega Drive, que é o único que manteve a fórmula original do Miracle World, também para os 16-bits, com gráficos e jogabilidade melhorada. E o último jogo da franquia é AlexKid In Shinobi World, lançado apenas para o Master System em 1990, o qual é considerado uma versão de Shinobi reduzida. Porém, é um dos melhores jogos da franquia, um dos mais conhecidos. Porém, há um quinto jogo da franquia para o Master System, o qual não se é muito falado, o qual iremos jogar hoje, que é AlexKid BMX Trial, lançado em 1987 para o Master System no Japão. Vamos lá? AlexKid BMX Trial é um jogo que foi lançado em conjunto com um periférico especial para o Master System que não foi lançado no ocidente, chamado Control Paddle, que é um controle o qual tinha um botão assim que você rodava para poder controlar o... para poder controlar como se fosse um... é um controle analógico para o Master System. No caso, AlexKid BMX Trial utiliza esse controle. Como já podemos perceber também, é o primeiro jogo da franquia que utiliza o som FM, visto que foi lançado em 1987, antes do AlexKid The Lost Stars. No caso, como estamos utilizando um... um Master System modificado com FM para um Master System da Tectoy, não temos o controle Paddle para poder jogar esse jogo. estamos utilizando uma versão hackeada dessa ROM disponível no site SMS Power, o qual permite que esse jogo seja jogado com controle comum. Então, vamos começar a jogatina. Como podemos ver, esse jogo você controla o AlexKid... pedalando sua bicicleta, o qual você deve desviar dos obstáculos e chegar aos quatro... ao final de quatro percursos do jogo. No caso, esse daqui primeiro é a floresta. ao pegar esse Willy, o Alex, ele irá com mais velocidade e poderá atingir os inimigos. só falta mais um aqui. Conseguimos completar a fase. Próximo percurso é do deserto. Vamos lá. É, infelizmente, esse jogo não... esse jogo é um tanto quanto curto. Infelizmente, já perdemos. Mas vamos tentar novamente. Esse jogo, como podemos ver, ele tem um gráfico muito... muito bem feito para a sua época. E uma música... uma música realmente linda para o som FM do Master System. Inclusive... inclusive a música, quando terminamos a fase, é uma... é uma versão em FM da música do... da música principal dos jogos do AlexKid. Infelizmente, esse jogo, ele não tem uma jogabilidade lá muito boa. O qual podemos ver, no caso, nem é pela questão de estarmos utilizando um controle comum, pois... o personagem pode ser movimentado com facilidade, mesmo com o controle comum, com o jogo modificado. Porém, infelizmente, o jogo não... o jogo realmente não é uma ideia muito boa, e... por isso ele acabou... acabou no esquecimento. Uma outra crítica que eu tenho sobre esse jogo é que... percebam que... passamos a fase, porém, continuamos ainda com quatro... com quatro... agora com duas... só barrinhas de vida. O que faz com que esse jogo tenha uma dificuldade elevada. e realmente, infelizmente, perdemos novamente. Muitos dos jogos que são jogados aqui no Let's Play, são jogos que... eu jogo para que vocês possam conhecer o jogo, e jogar, e se divertir também. no caso desse... no caso desse... Alex Heed BMX Trial, é um jogo que... é um jogo aqui para vocês conhecerem, mas que vocês não... voltem a jogar, para que vocês conheçam mesmo. Porque é um jogo que realmente eu não recomendo, pois é um jogo com uma... com um... matemática e jogabilidade não muito legal. Porém, como é de uma franquia muito famosa, precisamos conhecer todos os jogos dessa franquia. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e nos vemos no próximo Let's Play. Muito obrigado, tchau tchau.